Um protesto contra a importação de médicos reuniu cerca de 2 mil pessoas no centro de Curitiba. Profissionais formados e estudantes pediram investimentos em infraestrutura e plano de carreira na rede pública de saúde. Vestindo jalecos e nariz de palhaço, médicos e estudantes de medicina foram às ruas na manhã desta quarta-feira em Curitiba. Entre os pedidos estava um maior investimento no sistema público de saúde. Nós que trabalhamos no SUS estamos lá na ponta, sofrendo junto com os pacientes. Não tem vaga, não tem remédio. Quantas vezes a gente deixa paciente para ganhar neném sentada numa cadeira porque não tem onde pôr. Isso aqui em Curitiba. Se imagine no interior. Os manifestantes se concentraram na Boca Maldita e seguiram encaminhada até a Praça Santos Andrade. Cerca de mil deles permanecem por aqui e o resultado é esse. A escadaria da Universidade Federal do Paraná está tomada de branco. O grande questionamento dos médicos é a forma com que foi tratado o assunto, colocando a culpa do problema da saúde nos médicos. E nós não podemos admitir isso. Então os médicos estão vindo para a rua para protestar e mostrar para o governo, especialmente o governo federal, de que saúde não se brinca. E a gente precisa sim de um financiamento adequado e de toda uma estruturação. O ato aconteceu em Curitiba e em outras dez cidades do Paraná. O movimento é nacional e também contou com a presença de estudantes de medicina, que, entre outros pedidos, são contra a importação de médicos estrangeiros para o Brasil. O principal problema é trazer essas pessoas sem que haja uma comprovação das condições técnicas deles atenderem dentro do nosso país, atenderem a nossa população, que tem uma gama enorme de peculiaridades que o pessoal de fora não está adaptado, não convive com isso diariamente, né? E, secundariamente, que isso pode causar uma falsa impressão na população e que os problemas estão sendo resolvidos. E não estão. A gente não adianta trazer médicos se a gente não tem um hemograma para pedir, se não tem um raio-x para pedir, se não tem um antibiótico para prescrever. A gente não adianta trazer médicos, se não tem um hemograma para pedir, Música